Esquel, tudo bom? Eu sou o Bruno. A gente está aqui na véspera do desfile da Viradora, que você desfilou esse ano. No entanto, hoje as redes sociais explodiram com a confirmação da Esquel na Portela. Como que foi esse flerte? Como que é esse seu novo momento no Carnaval? O que você espera? Bom, eu achei que eu fosse ficar parada, mas um convite da Portela é uma ordem. Ainda mais sendo a escola da minha madrinha, saudosa tia Dodô. Então, foi tudo muito rápido. A minha ficha ainda não caiu. Eu ainda estou em transe, tentando assimilar tudo. Mas o carinho, o amor e a responsabilidade se fazem presente já. Ser a guardiã do pavilhão tão amado como o pavilhão da Portela, os seus torcedores. que tanto amam e são muito... vivem a escola de forma muito voraz, né? E isso é bom para quem é da escola, do corpo da escola, sentir essa vibração tão de perto. Eu sei que é uma cobrança grande, mas com a ajuda deles, com a ajuda do povo, eu vou conseguir. Se Deus quiser, a gente vai conseguir dar conta dessa responsabilidade que é imensa. E como foi o Carnaval desse ano, em que você não esteve com um pavilhão, como é de costume? Foi uma experiência muito diferente, algo que você gostou também? Foi ótimo, está sendo ótimo. Estar assim, está sendo muito bacana. Desfilaram me sendo homenageada, numa ala tão representativa, num enredo tão lindo como esse. Para mim, está sendo um momento único, porque eu nunca desfilei assim. Eu sempre desfilei com muita fantasia. Quando eu fui baianinha, a Mirim era fantasia. Não, já desfilei com menos roupa, mas eu era criança, quando eu fui passista, a Mirim. Mas assim, nunca desfilei, né? E de forma leve, descontraída. Está sendo uma experiência incrível. Eu estou amando isso. Eu amei o enredo, fiquei encantada, apaixonada. E estou aqui agora com esse último momento de férias. Férias de uma forma mais descontraída. E vamos lá. Aqui na concentração, a maioria da galera já sabe da sua nomeação na Portela. Como que foi com a direção da Viradouro? Essa notícia eles já sabiam? Também foram bem com a notícia? Como que foi isso? Eu cheguei aqui quando a Portela anunciou. Então assim, foi tudo junto. Foi uma... Foi todo mundo um comentando com o outro. Quando eu cheguei no lauge da Viradouro, já sabiam. Então, foi só um mar de notícias e de sentimentos e de carinho. Graças a Deus, eu estou recebendo muito carinho. Parabéns, tudo de bom lá. Obrigada. Boa sorte. Boa sorte.